Nesse vídeo eu trago uma meditação guiada para dormir que vai relaxar profundamente o seu corpo e acalmar a sua mente deixando para trás todos os seus problemas e preocupações para que você possa desfrutar de uma noite inteira de sono. Olá, eu sou o André Proença e se você gostar desse vídeo não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora um bom descanso, bons sonhos e uma ótima meditação. Vamos começar? Então deite-se de forma bem confortável na sua cama buscando uma posição que te permita dormir muito bem essa noite, uma posição bem agradável. Acomode o seu corpo, deixe de lado todas as distrações. Feche seus olhos e se prepare agora para entrar num estado profundo de relaxamento. Inspira profundo, levando o ar até o seu abdômen e expira, relaxando todo o seu corpo. Inspira profundo mais uma vez. Segura o ar no ápice da sua inspiração e expira de forma bem prazerosa, percebendo a tranquilidade desse momento. Siga respirando dessa forma, sempre buscando esse estado de calma e de tranquilidade durante a sua inspiração, durante a sua expiração, usando a sua respiração para se conectar com o momento presente, para controlar a sua energia, dando a si mesmo permissão para deixar de lado as suas preocupações. Não há mais nada para fazer agora, nenhum lugar para ir. Permita que a sua mente relaxe. Permita que a sua mente descanse. Observando todo o caminho que o ar faz pelo seu corpo durante esse processo. Percebendo todas as sensações presentes no seu corpo nesse momento. Perceba se você tem algum ponto de tensão no seu corpo, algum lugar onde o estresse ou a ansiedade possam estar concentrada, onde você sinta algum tipo de incômodo ou desconforto e direcione o ar da sua respiração até esses pontos. Relaxe as suas sobrancelhas. Relaxe as suas sobrancelhas. Abra as suas sobrancelhas. Abra as suas mãos. Percebendo se ainda há algum outro ponto de tensão no seu corpo. Relaxando todos os músculos do seu corpo. Isso. Pode voltar sua respiração para o seu ritmo natural. Deixando seu corpo respirar por si próprio. Sem forçar nada. Sem tentar mudar nada. Ainda observando a sua respiração. Ainda observando a sua respiração. E, por conta delas, não dormimos bem, ou não dormimos o suficiente. Quando direcionamos a nossa atenção para uma determinada coisa. A tendência é que ela se expanda. Então nesse momento, nós vamos evitar nos concentrar naquilo que não queremos. E definir uma intenção positiva para o tipo de sono que você quer ter. Um sono tranquilo, relaxante, profundo, um sono reparador. Permita que essa intenção se estabeleça para você nesse momento. Permita que as sensações de descanso, de relaxamento, de calma e de tranquilidade venham até você. Traga à sua mente agora algumas coisas que tenham acontecido com você hoje ou recentemente que despertem o sentimento da gratidão. Coisas simples como ser grato pela sua saúde, um momento agradável em família. Abrace todos esses momentos sentindo gratidão por cada um deles. Sinta-se grato pela sua vida. Agradeça pelo ar que entra nos seus pulmões e nutre o seu corpo. Agradeça pela água que chega na sua casa. Seja grato por cada dia que te apresenta uma nova oportunidade de ser feliz. Seja grato por cada pessoa que passa pela sua vida. Agradeça por todas as coisas boas que acontecem no seu dia. Sinta-se grato por todas as coisas boas que você tem, por ter conhecido as pessoas que você ama. Agradeça pela noite que te permite descansar e recarregar as suas energias. Pouco a pouco você vai se encaminhando para o mundo dos sonhos onde tudo é possível, com um profundo sentimento antecipado de gratidão pelos sonhos que vão te acompanhar ao longo dessa noite. Sinta os seus pensamentos cada vez mais distantes. Relaxando a sua mente. Relaxando o seu corpo. Nada é mais importante nesse momento do que o seu descanso. Deixe-se levar por essa sensação de bem-estar que invade o seu ser com a certeza de que hoje você vai desfrutar de uma excelente noite de sono. O mundo dos sonhos te espera de braços abertos. Uma boa noite de sono para você. Bom descanso. Durma bem. Um descanso. Um descanso. Um descanso.